Ele passa o dia, ele fica mais apurado, fica bom, tá aqui, gosta dele mais velho assim, um dia, dois dias Fala bom dia Sabe pra que que ele tá olhando né galera Pão de queijo Pomeu pão de queijo Bom dia galera, mais um dia aqui Em patrocínio, Minas Gerais, na casa dos nossos amigos Regis, Viagens na Veia Bacana o canal dele, depois vocês dão uma olhada lá Tá começando agora, dá uma presença lá pro Regis lá, beleza? Vamos fortalecer o canal do nosso amigo aqui Show de bola? Ele ganhou a GoPro do Roger, no sorteio E agora vai virar youtuber Ó, ó, ó a responsa, eu tô passando umas dicas aqui pra ele Show de bola? E hoje a gente vai dar uma passeada aqui na cidade de patrocínio Vamos ver o que que tem ali Uma igreja top Tem um museu, museu não é? Isso, a Casa da Cultura Casa da Cultura Então vai acompanhando nós aqui Pão de queijo aqui é mato, dá uma olhada Biscoito, pão de queijo, doce É, nossa senhora, eu tô passando mal já De tanto comer Hoje eu vou comer só um pão de queijo pra dar aquela ajeitada Show? O Gaide já tá no banheiro tomando uma ducha E já já nós vamos caminhar É, galera, dois dias dentro de casa Chegou o dia da gente sair um pouco, né? Descansamos, botamos tudo em ordem Sobre fotos, artigos, vídeos E agora chegou a hora da gente sair um pouco aqui em patrocínio Vamos dar uma passeada aí e mostrar pra vocês um pouquinho O que que tem aqui na cidade de patrocínio em Minas Gerais Galera Já falei, né? Primeiro lugar que a gente tá chegando aqui É Na Igreja Matriz E é bom que a gente tá vindo na caminhada Tamo bem perto Olha que top Sossegado Nossa senhora Do patrocínio Olha gente, essa aqui é a Igreja Matriz por dentro Tá vendo? Olha que linda Olha Pergunta que a gente sempre faz na cidade que a gente chega, né? Por que que a cidade chama patrocínio? Por causa que, nossa Pegamos o cara errado, hein? Foi, verdade Pegamos o cara errado Só patrocínio é ausente A gente vai descobrir ainda por que que chama patrocínio Show? A cidade, galera Foi criada em 1840 E reza a lenda que Tinha um empresário Muito cheio de dinheiro Um cara muito rico E a filha dele tava doente E ele fez uma promessa que se ela se curasse Ele fez uma promessa à Virgem Maria Que ele iria construir uma igreja Que ele iria construir uma igreja E ela se curou E ele concretizou construindo a igreja Dando o nome dela de Nossa Senhora do Patrocínio Então por isso que a cidade em 1940 Foi transformada em município O distrito foi transformado em município Em 1940 Com 1840 Com o nome de patrocínio Devido a Santa E devido a promessa que esse Rico empresário fez A Virgem Maria Claro A lenda diz isso, né Se é verdade ou não Cabe a você Acreditar Show de bola Mais um casarão antigo Olha que top E esse casarão é a casa da cultura Vamos lá dar uma olhada nela, né Galera E aqui, ó Também é museu Top É um museu Deixa eu ver o nome aqui Museu Histórico de Patrocínio Olha que top Claro que a gente vai dar uma olhada nisso Não eu porque eu esqueci a máscara Então não pode entrar sem máscara Então a guide vai mostrar isso aqui pra vocês Show Galera, olha aqui Chegamos aqui no museu de patrocínio E nos deparamos com isso aqui Olha só que lindas essas maquetes São maquetes de igrejas, tá vendo? Olha que linda E esse casarão aqui Se eu pudesse eu levava ele pra mim Olha que coisa mais maravilhosa A riqueza dos detalhes dele Olha aqui o vitral Que gracinha E tem o pátio ainda Olha isso Que lindo Adorei essa maquete E aqui tem também, ó Olha que lindo esse Olha o detalhe Tem também quadros, tá vendo? Telas pintadas Olha que lindo E são sempre telas Da paisagem aqui de patrocínio mesmo Tá vendo? Aqui deve ser a antiga vila Olha que bonitinho E aqui, gente, olha só Tem aqui um sapato aqui, ó Que século é esse aqui, Regi? Oi? Que século é esse? 19 19 19, né? 19, né? Da senhora Maria Luisa de Assis Deve ser parente do Márcio Assis Olha Da trisavó dele Olha que lindo esse aqui É, essa casa que você falou É, essa casa aqui tá bem aqui na esquina, gente Se eu não estou enganada, eu acho que é ela A faixa no hotel Também pode ser Aquela hotel eu vou te mostrar É Olha que lindas as telas Maravilhosas Adorem Muito bonitinho aqui Bem conservado E esse aqui é o casarão Que a gente mostrou pra vocês Lá de fora E ele tá bem preservado, ó Gente, além de tudo isso aqui Que eu mostrei pra vocês Patrocínio também é conhecido Como a cidade do café E aqui dentro do museu Tem uma parte, uma sala Que fala sobre a história do café Aqui do município Olha só Tem cafés aqui da região Tá vendo? Ó São pessoas que são daqui da região São produtores Tá vendo? E que vendem o café aqui da região Olha que interessante isso aqui A marca de café de antigamente É A antiga cafeteira Olha aí Olha aqui A explicação Das décadas de 80 e 90 Essa daqui, ó Os talheres E aqui tem os tipos de café Tá vendo? Café em coco Café torrado e moído E grãos em café Isso aqui é usado mais fácil É, isso aqui é muito usado ainda Pra você torrar café É um torrador manual Olha aqui Tem umas louças aqui interessantes, ó Olha que lindo esse relógio E aqui com certeza são as rainhas do café Minhas ex-namoradas Ah, são as ex-namoradas do Regi Ouviu aí, né, Edna? É dita, né? Olha só que legal Essa aqui hoje é a resposta da Retop Essa daí? É Já participou da casa dos artistas na SBT Ah, é? Bonitas as meninas, hein? Representaram bem a cidade Olha o radinho Olha 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 Olha, gente, aqui, ó A parte do Tear A história do Tear tem aqui, ó Tá vendo? A história do Tear no Brasil Olha 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 Nossa, isso aqui é difícil Olha Ah, essa aqui é a minha roxinha Ah, essa daqui, gente, ó Quem já viu o filme da Cinderela Que a mãe dela tá lateando alguma coisa pra ela E aí vem a bruxa, amaldiçoa E fala Que se ela furar o dedo no Tear Ela vai dormir pra sempre E só um beijo de amor vai poder acordá-la É isso aqui, ó Isso aqui que tá no filme Esse Tear É roda de fiar, tá vendo? Gente, olha aqui Isso aqui são maquinários De uma antiga gráfica E aí você vai vendo Como as coisas evoluíram, né? Olha isso aqui Isso aqui, até hoje Vive na vida de um brasileiro, né? Carimbo Olha a antiga máquina registradora Mimeógrafo Nossa, isso aqui Eu lembro das provas Que a gente fazia na escola É, desse jeito Que cheirão de álcool Que você jogava álcool aqui E aí você ia fazendo assim Ah, um detalhe Eu adorava quando a professora mandava Eu ia lá fazer isso, né? É Mal sabia que eu colava tudo Ai, quis te ajudar mesmo Olha isso, que legal É, o computador É, o computador É, o notebook Primeiro notebook, ó Da década de 90 Que legal Uma maquininha calculadora manual Ah, eu tinha uma dessa aqui Ah, essa aqui eu já usei Também já usei Na minha mesa de trabalho Eu tinha uma dessa Nossa Essa daqui Pouco saberão Na máquina da tilografia É, aprendi da tilografia Ah, meu filho Ah, meu filho Ah, meu filho É, o diploma É, o diploma É, o diploma É, o diploma Olha isso aqui Máquina tipográfica manual Olha esse trem Enchando trambucão danado Caramba Agora, galera A gente vai pra parte de cima da casa Vamos lá dar uma olhada O que que tem na parte de cima Ah, olha só Olha só Aqui tem uma parte de auditório Nossa, a cara desse professor Ah, você fala que ela tem no museu Tem partes pra cadeira É Medo Desse professor, hein Imagem de som? Um piano Ah, galera, aqui o museu, ó O museu tem acessibilidade Tá vendo? Tá vendo? Bem legal Olha esse rádio aqui, gente Autorádio Século XX De um carro Olha isso Nossa, olha essas máquinas Ah, essa daqui a Carla vai gostar Vou mostrar pra ela Ah, é? Ah, essa aqui era do cinema, ó Tem até os ingressos Telefones Ah, esse que é só época Olha que lindo esse aqui Olha o celular Olha, tijorola Olha isso, cara Quem nunca teve um desses? Eu duvido Aqui a arte madeira Olha as carrancas Olha que lindo São Pedro Quer filmar? Fazer batismo Quer filmar? É isso mesmo Tá vendo? Olha, uma pia batismal E, ó Tem quadros aqui Talhados na madeira Tá vendo? Olha isso aqui As carrancas Isso aqui, gente O pessoal põe muito Na porta de casa Pra espantar Os maus espíritos, ó Essas carrancas Até chegaram Não adiantou Aliás Nossa, olha aqui Que trabalho maravilhoso Uma pirâmide Galera, isso aqui é da parte Dos tropeiros Olha essa viola Olha isso Isso aqui é uma raridade, gente Isso aqui, hoje em dia Deve valer um dinheirão, viu? Me falar um dinheirão, ó É isso aqui Me lá is E isso aqui, hoje em dia Ele é um dinheirão, viu? E isso aqui É isso aqui Marigou